Olha, minha filha, eu fui a primeira vez, foi há muitos anos. Foi, imagina. Foi inesperado. Foi maravilhosa. Foi logo no meu primeiro ano de vida. Acho que tinha 3 anos, 4. Com ele foi ótima. Gritámos os dois até partir para a espinha. Foi emocionante. Foi inesquecível. Fantástico. É sempre aquela dúvida, será que é bom ou será que... Mas é sempre bom. Foi tipo... A coisa mais louca que eu fiz foi apanhar um avião para o aerobelho. Peguei no meu carro, comeu uma arbelha, pequenininho vermelho, e andei às voltas, às voltas. Fui a Guimarães e vim... Comprei um bilhete de avião para a Itália. Dentro de um porta-bagagens a choverem. A coisa mais louca que eu fiz por ele foi deixar o meu namorado. Faltei às aulas só para entrar com ele. É pá, há muitas palavras. Grandesidade. Único. Fantástico. Um grande amor. Amor. O maior do mundo. Glorioso. Amor. O melhor. O melhor. Grandioso. Enorme. O maior. Grandioso. Pode ser duas. O maior. Vixe. Radiante. Curioso. Eu não sei, não é. Ele é sempre esmota. Sou eu sei. Legenda Adriana Zanotto